Fala galera, bora pra mais um vídeo de Free Fire, rapaziada, no vídeo de hoje, rapaziada, eu joguei em squad com os aleatórios, rapaziada, os cara, muito gente boa, infelizmente, dois quitaram, tá ligado, rapaziada, e, mas, ficou eu e o Victor aí, o aleatório, a gente jogou praticamente um duo vs squad, na verdade, e, mano, deu pra fazer muita kill bonita aqui, tá ligado, eu joguei muito, foi maria doido, e, rapaziada, o vídeo ficou muito top, beleza, rapaziada, isso aí é só algumas kills aí que eu fiz durante a partida, Ao total, a gente fez muita kill, beleza, rapaziada, então fica com o vídeo, tamo junto, é nóis Fala galera, bora pra mais um vídeo, rapaziada Fala galera, partida ranqueada Partida ranqueada, é isso aí, meu parceiro, partida ranqueada, tamo aí, rapaziada, jogando um squad aleatório aí, com os aleatórios, né, rapaziada Gente, o objetivo aqui é dar boiá, boiá É, não garanto que nós vamos dar boiá, meu parceiro, mas nós vamos tentar aí, fazer o melhor possível aí, pra fazer uns pontos aí, né, rapaziada A gente tá na busca do mestre, a gente caiu meio, opa, já deitaram o primeiro, tá ligado A gente caiu meio separado, rapaziada, a gente caiu meio separado, nossa squad não é muito, muito unido, assim, muito, de jogar junto, tá ligado, rapaziada Ah, deitaram o outro, já deitaram o outro ali também, ficou só eu e o Victor, rapaziada É, vamos tentar dar o boiá, eu e ele aqui, então Vamos tentar ganhar uns pontos aí, pros meus amigos aleatórios Ô, Vicky, não pode vir aí, tô sem skin, por favor É que não me interessa, tô sem skin aí, entendeu Rapaziada, eu não tenho codiguinho, senão eu dava mesmo, porque se eu tivesse codiguinho, eu dava, rapaziada Ele é um, parece ser um rapazinho muito, muito educado, assim, pediu com muita educação e tal Mas, infelizmente, eu não tenho codiguinho, tá ligado, rapaziada Ô, Victor, dá aí um, dá aí um codiguinho aí É, Victor, dá um codiguinho pra ele, mano O cara desse gemadão aí, não vai dar nenhum codiguinho pro nosso amiguinho Infelizmente, rapaziada, eu também não tenho codiguinho, mano Eu não sou influenciador da Garena, tá ligado Mas se eu tivesse, eu dava um codiguinho pra ele, rapaziada O menino, ele pediu com educação, tá ligado, mas Vou dar sorte, tchau Hum, vai quitar, mano, ó Já quitaram, os dois quitaram, mano Então vamos pra treta aqui, rapaziada Vamos pra treta, porque Não tem muito o que fazer, não dá pra ficar luteando muito, rapaziada Já deu aquela luteada básica, tá ligado Agora vamos procurar uns adversários aí Pra fazer kill Já deitei o primeiro Só maracujá e seno Finalizando Ave Maria, vamos procurar o squad dele aqui Provavelmente os caras devem estar aqui embaixo, tá ligado Ou, às vezes, vou tentar pegar alguém subindo aqui Ó, já peguei visão de um carinha lá Capa, respeita Finalizar muito rápido O arroba, CR, não sei o que Já voltou pro lobby Ó, tem um cara dentro do bigolão ali, mano Dentro do bigolão, deixa ele sair que eu vou tentar Dar um capa nele, mano Deu muito tiro nele, tá marcado Vamos ver se o Victor mata ele lá Ai, ai, ai Bota aí, velho Deu uma bugada aqui, rapaziada Ixi, tirei um 28 dele Olha lá o inalador Ixi, puta, mano Deu um capa nele Tinha contado mais um Mas acho que não, acho que não contou O segundo capa que eu dei nele Vem, Victor Eu confio, mano Eu confio, mano Eu nunca duvidei, mano Tu é um pro player nato Vai me salvar e ainda vai matar o adversário Eu acredito Ave Maria, aí é o mito Olha aí, ó Ah, não, mano Depois dessa aqui nós vamos ter que dar o boiar Olha aí, ó Já dei muito dano no um Já matei o outro, rapaz Eu disse, mano Me salva Me salva que o boiar tá garantido Depois dessa Depois que tu me salvou aqui, mano Eu vou Fazer o boiar aqui pra nós, então Jogou muito Meu parceiro Victor aí, rapaziada Vamos dar uma luteada em cena Já matei um squad aqui O bom, rapaziada É que o Victor Ele joga junto, tá ligado Então a gente vai agora Procurar mais uns squad Pra ver se a gente Pra ver se a gente mata mais alguém Dar mais uma luteada aqui Vou dar um cortezinho no vídeo aqui, rapaziada Passei ali por Bimazaki Não achei ninguém Vamos dar uma avançada aqui Chegar nesses drops aqui Ver se a gente acha mais alguém aqui Ó, já peguei visão Que tem o maluco lá Vai conseguir encaixar dois capas nele Vou finalizar Já finalizei É isso aí A gente jogando junto assim A gente vai dar boiazão em cena, rapaziada Porque se um cai O outro já levanta Um ajuda o outro Agora ele pegou o carro Assim, tá meio Meio loucão Andando de carro monstro É Pedir pra morrer, né Já dropou aqui Será que tem negro aqui? Ó o quebra-pau ali na guarita Mano Como é que não pega dano no cara, mano? Acho que o cara tá abaixo Tá deitado, eu acho, mano Vamos quebrar o gel dele Ó, o Victor já tá tocando granada lá, eu acho Granada, lança Não sei o que ele tá fazendo lá Vamos chegar Acho que ele já matou os caras Não é possível, né Olha a quantidade de explosão que deu ali naquele gelo, mano Será que ele já matou os caras? Enquanto isso eu vou lutear aqui bem tranquilo Vamos ver Acho que não Porque o cara se fechou no gel, mano Vou jogar uma granadinha ali em cima Foi certeira essa granada Vamos ver se eu consigo matar o cara Toma Já deitei um Tenta finalizar o cara Eu não acredito, mano Que o cara tava ali dentro ainda, mano Eu tava dando tiro nele Não tava nem aparecendo pra mim Não tava aparecendo Eu acho que o cara tava deitado Ou eu tava cego Não sei Nós fizemos 5 kills aqui Eu não sei quantos kills o nosso parceiro aqui tem Vamos jogar um duo vs squad aqui Nós vamos desossar, turma Bora que bora Vou ver se tem gente vindo na borda do gás aqui, rapaziada Sempre vem alguém na borda do gás Tem um squad ali Já peguei visão Ativei o CR7 se meio afobado Na verdade eu tenho só um gel, tá ligado Tenho só um gel, mano Gastei o único gel que eu tinha Não dá pra cair aqui agora Senão Olha só, mano Pra mim eu dei muito mais de 200 de dano nele Não finalizou o cara, tá ligado Vou quebrar o gel dele aqui Pra tentar finalizar Eu dei muito dano nele no chão, mano E não conta Parece que é bugado, tá ligado Passeado Quem não é inscrito Se inscreve no canal Quem não deixou o like Deixa o likezão insano Já deitei mais um aqui Vindo do gás Bora que bora Fazer uns pontos aí Pro nossos amiguinhos Aleatórios Ave Maria Doido Já tomou o famoso Olha os caras vindo no gás ali Já deitei mais um Deixa vem Deixa vem tudo Demoraram muito A rotacionar Rapaz Levaram Uma ruim aqui agora Deu muito tiro no O outro tá pegando o seio O outro conseguiu pegar ali A torre Vou tentar derrubar esse Derrubei o de trás aqui Eu tô sem gel Pra avançar Vou jogar uma granadinha lá Mano Eu nem vou rilar kit Mano Pra não perder a kill Tá ligado Jogar a granadinha insano Acho que matei ele na granada Não Finalizaram a minha kill Meteu o ruchadão O cara tá de lança Aqui, mano Tá de lança Pra ativar o CR7 aqui Nossa Pinei demais aqui, mano Ave Maria Doida Nossa, mano O cara tava de lança Ainda jogou o lança, mano 9 killzinhos insano Tem mais 11 V Lá em cima do morro Lá em cima do morro Beleza Bora que bora Vamos matar esses caras Vamos dar o boiazão Menina aí Joga muito O importante é jogar junto Tá ligado, rapazada Junto dá tudo certo Vou lutear aqui Mano Eu nem vou pegar essa grossa aqui Rapazada Tô sem gel Vou pegar esse rambão aqui O rambão tá bom, mano Tá dando muito capa E Quebra gel, mano Quebra gel Quebra CR7 Usou com pouca bala MP40 só Final de partida aqui Tem 11 caras vivos Dá pra matar mais uns 5, 6 ainda Vamos avançar aqui por cima Convite de amizade Depois eu aceito Na verdade Já até aceitei, né Rapazada Já aceitei Já aceitei Rapazada Convite que ele mandou Pra mim Só capa nessa turma Ave Maria Doido Vamos avançar aqui Rapazada Estamos com 10 kill Vamos garantir Mais uma killzinha Insana aqui Antes que alguém Robe, né Finalizar esse cara Aqui Peguei o zel Capa Agora eu vou dar um suporte Aqui pro meu parceiro Dar uma avançada Ali, mano Ele quer descer Já deram o tiro nele Pessoal de factória Ali Se eles deram as caras Eles vão levar Rapazada Capa Já tá aqui É, meu parceiro Tô sem gel Aqui tá cedo Eu vou ficar por aqui mesmo Onde é que ele tá indo, né Rapazada O que ele quer fazer, rapazada Será que ele vai segurar a costa Ah, entendi Aí é um mito Vamos ver se tem mais alguém aqui Eu tô sem gel, mano Não dá pra ficar muito no aberto Tá ligado, rapazada Vamos dar uma avançada Vamos dar uma recuada aqui Vamos dar uma recuada Vamos pegar a pedra de novo Que tá safe, mano Pegar essa pedra aqui Pegar a visão dos caras Tentar avançar mais um pouco aqui, rapazada Tentar avançar um pouco aqui Pra não ficar muito Com gás nas costas Muito Muito pressionado Tentar adiantar um pouco a safe aqui Pra Pra ficar mais livre Tá ligado, rapazada Porque se fechar mais pra frente A gente consegue adiantar um pouco a safe Eu ainda tenho a pistolinha de gel Enquanto isso Eu vou dando um suporte aqui Pro meu parceiro Vai, meu parceiro Mata tudo aí Que eu te ajudo aí, meu parceiro Vou te dar um suporte aí Ó, ó Olha lá Ave Maria Só capa Agora é só eu e ele Contra mais dois, mano É dois x dois Nunca perdemos, rapazada Vou dar muito tiro Nesses caras aí Vamos dar uma avançada Provavelmente vai fechar pra lá É, fechou meio a meio Eu só posso avançar aqui Com pistola de gel Tá ligado Só a única coisa que eu tenho É pistola de gel Eita Buguei Buguei Botei o gelzinho Consegui botar o gel Vou botar outro Uma granadinha insana Deixa eu dar uma cara aqui Que vai tomar o famoso Estou com pouca bala de MP40, mano Sete balas só Dez balinhas Deu pra finalizar um Eita Acabou as balas Puxou o rambão Capa Ave Maria Quatorze killzinhos insana Meu parceiro fez mais duas, eu acho Só mesmo dezesseis kill aí Rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Não esquece, rapaziada Ativa o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Tamo junto É nóis Deixem nos comentários aí Sugestões para vídeos, beleza? Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.